MÚSICA 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 Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Rapaziada, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade e hoje, como vocês estão percebendo aí, estamos em um ambiente diferente, né? Quando é bom fazer uns negócios diferentes para quebrar a rotina, né? E hoje é um dia desses. Galera, hoje eu vou mostrar para vocês as miniaturas da escala 1x18, tá? São Cruze, acho que é Cruzer ou Cruze. Galera, sempre me atrapalho com esse nome, eu preciso ler lá para falar certo. Mas enfim, são umas belas miniaturas da década ali de 2012, né? A 2014, como o tempo passa, né galera? Já está indo embora, né? Estamos em 2023. Mas foi uma época assim que eu acho que foi uma época muito legal. Ela estava desenvolvendo uns carros muito bacanas. Eu tive meu Fluence GT Turbo da Renault, foi o primeiro esportivo que a Renault trouxe para o Brasil, né? Eu até estava com interesse com o Brunão, né Brunão, você assiste aí no canal. Foi um belo carro que eu tive esportivo, 180 cavalos, mais de 30 de torque aí. Acho que era 30, 0,6, 0,6, alguma coisa assim. Era um carro muito torcudo, né? Tinha força e 180 cavalos. Era um mero carro, viu? Manualzinho, era um brinquedinho legal que eu tinha. Na época não... Isso foi em 2014, 2015, né? Eu tinha o canal, mas não era envolvido com carros, né? Só lá para 2019 que eu comecei a fazer isso. Então era uma época que tu estava lançando uns carros legais, né? Hoje os carros são muito padrãozinho, né? Está bem... É, é o que eu falei, está bem padrão, né? Saiu um pouquinho... Já vinha perdendo essa qualidade, né? Então hoje em dia já está pior ainda, né? Bom, mas vamos lá, vamos mostrar essas miniaturas. Para quem não conhece, o nosso canal mostra miniaturas e carros. Temos eventos de carros, encontros de carros, lojas de miniatura, a qual nós fomos, né, cobrir. Então tem bastante coisa legal aí no canal. Faça um tour, se inscreva no canal, nos ajude, faça parte da nossa comunidade. E bora lá para esse vídeo que está muito legal, galera. Miniaturas da escala 1x18. Olha só que bacana, né? Faz tempo que eu não trago elas para vocês. Estou trazendo duas aí para a gente estar fazendo um comparativo do hatch e do sedas. Fiquem com o vídeo! Fui! Rapaziada, estamos aqui com essas duas belas máquinas. Olha só que bonito, né? Para... No meu caso, não sei se para vocês também, mas comente aí. Mas eu acho que essa versão do Cruze... É, eu li lá agora, eu consigo falar o nome certo. Cruze. É a melhor versão. Cara, para mim, remete muito a esportividade. Olha, eu acho que se tivesse que melhorar alguma coisa nesse carro, no facelift que teve, eu acho que deveria que melhorar a parte interna, né? Se fosse para mexer alguma coisa, seria na parte interna. Mas esse visual aqui, galera, que coisa mais linda, assim, né? Eu brincava na época que esse daqui era o novo Astra. Porque eu falei, rapaz, esse aqui poderia ser muito bem o novo Astra, o irmão do Astra, porque o jeito, o estilo lembrava muito, assim, né? De um Astra mais moderno. Não sei se é coisa da minha cabeça, ou algum de vocês concordam com essa, com essa colocação, né? Mas caberia muito bem ser um Astra, né? Mas também está ótimo esse nome, né? É um carro, assim, ou poderia ser o novo Vector, né? Alguma coisa assim. Mas tá bom, né? O pessoal resolveu mudar o nome, acho que o nome já estava lançado, tirou o nome. Beleza, mas é um visual, assim, muito bonito, né? Desse carro. E aí tem umas curiosidades, igual essa parte aqui saliente, é para neve, né? Para você ver, tanto que é um carro europeu. É um dos últimos aí, dessa linha que saiu, né? Veio da Europa aí, porque o resto já virou chinês, já bagunçou tudo. E essa miniatura é rara, tá, galera? Muita gente tem procurado, não tem achado. Acho que foi um lote que veio para o Brasil, e a maioria é branca. Então essa cor aqui é mais rara ainda, que é um champanhe, né? Então, a galera tem procurado, procurado, e não tem achado mais. Acho que é um lote que a galera estava vendendo aí, principalmente pelo Mercado Livre. E, galera, não tem mais, infelizmente. Esse aqui talvez ache um pouco. Mas esse aqui, ele já não é baseado nos modelos do Brasil. Pode ver que ele é bem diferente, né? Então, ele... Em específico, essa miniatura não é baseada no Brasil. Esse modelo aqui do Cruze, né? Da miniatura não é baseada no Brasil. Dos carros do Brasil, né? Bom, eu já tenho vídeo deles no canal, eu trouxe os dois juntos mais para dar uma olhadinha, né? Um facelift, apesar que esse facelift aqui, específico dessa miniatura, não veio para o Brasil. Mas ficou parecendo mais um Hyundai, né? Um HB20 sedã. Quem concorda aí? Comenta aí. Parece mais um HB20 isso aqui, ó. Mas tudo bem. E é uma miniatura escala por 18, né, galera? Para quem não conhece, ela abre todas as portas, né? É carpetada. Olha lá. Deixa eu ligar o LED aqui para vocês terem uma noção melhor. Que está batendo aqui. Deixa eu abrir aqui. Olha. Você puxa aqui, olha lá, o estepe. Não dá para tirar esse estepe, tá? É só um enfeite. Mas olha lá, ó. Tem um estepe, tampãozinho. Então é bem legal, né? Black light, ela é bem realista, né? Deixa eu abrir as portas aqui. Você tem que tomar um cuidado, rapazes. Porque para quebrar essas miniaturas é um segundo. O retrovisor dela não recolhe, tá? Tem algumas que recolhe. Essa daqui de trás recolhe. Essa daqui. Essa aqui não abre o teto. Essa abre o teto. Essa aqui abre o teto solar. Essa não abre. Mas, ó. Aqui a roda dela está começando a... Como é um cromado, né? Ela está perdendo a cor. Mais para frente eu vou pintar, mas eu vou pintar de super prata, né? Hiper prata, que chama, né? Que é a cor real da roda, né? A roda não era cromada, assim, do Cruze. Pô, era. Eu já nem lembro mais. Tanto tempo. Esse carro sumiu, galera. Está difícil de ver nas ruas. Principalmente aqui em São Paulo. Olha só que bonito. Uma bela miniatura, né? Bem detalhada. Olha só que bonito. Olha lá o teto. Esse aqui, tira se ele fecha. Ela fecha, olha lá. Esse aqui ainda fecha do teto. Está vendo, ó. E abre também, ó. Mas o teto não abre em si, não sei porquê. Mas é muito detalhada, né? Eu vou correr aqui, galera. Se não o vídeo vai ficar muito grande. A gente tem a outra para mostrar também, ó. O motorzão. Que top, né? Bem realista. Bonita, né? E a gente tem até sorte de ter ela. É por isso que eu falo, né? É oportunidades, galera. Muitas vezes a gente deixa de... Comprar algo. E depois a gente quer, perde. Então essa aqui, as pessoas não conseguem achar mais. Se achar alguma, corre e compra. E vai estar cara, tá, galera? Porque está escassa no mercado. As pessoas trouxeram de fora. Não sei se dá para trazer ainda. Se tem de fora. Tem as histórias dessas miniaturas. Eu não sei se é da China. Ou é no México. Eu não lembro. Que quando o cara comprava. Ele ganhava de presente a miniatura do carro, tá? A cor, tudo do carro. Então é pessoas que estão vendendo lá de fora. E trouxeram aqui para o Brasil. Então é bem difícil de ter elas. Tanto que se você for olhar aqui, ó. Essa aqui ainda... Essa talvez não seja. Porque ela está especificando a marca, ó. Tá vendo? Mas a maioria, ó. E é... Não sei se é japonesa ou é chinesa. Está escrito aqui. Mas essa ainda específica. Mas a maioria não está nem especificando. Porque ela era para dar de brinde. Para o cara que comprasse o carro. Ó. Bem bacana, né? Normalmente elas vêm até com amortecedor. Mas essa aqui eu não estou nem... Ó. Essa é o curso é bem... Fraquinha. Mas ainda... Como se fosse uma mola, amortecedor. Ainda tem alguma coisa, né? Essa ainda tem a marca específica ali. Mas a maioria... Nem tem marca. Nem cita a marca. É tudo liso embaixo dela. Esse aqui é o sedã. Como eu falei. Ele não é voltado... Para o Brasil. Ó. Tá vendo? Recolhe retrovisor. Que legal. Vou pegar aí, ó. Bacana, né? Abre o teto. Já é... Bem moderna essa miniatura. Bem detalhada. Tem um botão aqui embaixo. Tá vendo aqui, ó. Você aperta, ó. Eu vou apertar, ó. Tá vendo, ó. Já levanta o capô. Para você poder ter acesso. Ó lá. Muito bonita, né? Imitando aqui forração. Gente, é completíssima, completíssima. Bonita, né? Eu gosto bastante dessa aqui também. Acho bem legal. Deixa eu ligar o LED aqui. Olha lá, ó. Tá vendo, ó. Aqui é um triângulo. Forração aqui, ó. É... Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Tem uma cordinha. Olha lá, ó. O step. Esse é a roda de ferro. Ó, não é de liga leve que a da outra. Bem bacana, né, pessoal? Deixa eu tirar essa aqui daqui. Que tá pegando nela. Senão vai quebrar. Bonita, né? Devagar. O que que ela é pesada e grande, rapaziada? Pra manusear é um parto. Mas dá pra ver, né? É uma bela miniatura. Tem os cintinhos de segurança. É bem bacana, ó. Olha lá. Dá um zoom aqui. Olha lá, que bonita. Tá multimídia. Como a porta não abre muito, eu não vou conseguir mostrar 100% pra vocês. Mas, ó. Não sei se consegue ver ali. Ó, onde tá caminhando meu dedo. Ali é o cinto de segurança. Vou tentar focar. Olha lá. Pegou, ó. Tá vendo, ó. Olha lá. É o cintinho de segurança. Muito bacana, né? O teto, ó. Como eu falei pra vocês. Olha lá. Tá vendo, ó. Olha que legal. Ele sobe, ele abre, ó. Aí tem a forração também aqui. Olha lá. Qual você pode abrir. Tá vendo? Olha lá. Ou deixar fechada. É isso aí, rapaziada. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque já tem vídeo delas aí no canal. Só se... Quem quiser ver a mais detalhada individual, cada uma tem aí. Senão o vídeo vai ficar muito, muito grande. Mas são... É uma bela miniatura da escala 1x18. Espero que vocês tenham gostado, né? E... Acho que até tem. É que eu não quis comprar na época. Quis comprar essa que eu achei mais bonita. Mas é o que eu falei. Lembra mais um Hyundai aí. Um HB20 do que o Cruze mesmo, né? Mas tem desse modelo aqui, sedã, dessa daqui. Né? Só que o sedã desse modelo. Tem também. Tinha na época, né? Agora, eu acho muito difícil achar. Tinha um vinho vendendo. Mas com certeza isso aqui, essas miniaturas já tá acho que 3 anos comigo. Então já faz um bom tempo. Acho que 3 ou 4 anos já tá, né? O tempo vai passando tão rápido, rapaziada, que nós nem percebemos, né? Então, provavelmente, já nem acha mais pra comprar, né? Já não tem mais pra vender. Se tiver, mesmo que seja de cara, aproveita. Porque, galera, tá impossível e tá cada vez mais raro essas miniaturas aqui, né? É isso aí, galera. Ficou com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Fuuu! Tchau, tchau!